Na frente do Palácio do Campo das Princesas, o governador do Estado, Paulo Câmara, o vice-governador Raul Henrique e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Guilherme Uchoa, fizeram o hasteamento das bandeiras de Pernambuco, do Brasil e da insígnia do governador. Depois, bombeiros militares, policiais militares do Batalhão de Choque e um grupo da maçonaria realizaram um desfile cívico. Dando continuidade à cerimônia, o governador e o vice colocaram uma coroa de flores na escultura da Revolução de 1817, que fica na Praça da República. Em seguida, as autoridades foram para o hall de entrada do Palácio do Campo das Princesas, onde aconteceu o descerramento da placa em homenagem à Revolução de 1817. Já no Salão das Bandeiras, o governador fez a entrega de medalhas em comemoração aos 200 anos da Revolução para ex-governadores do Estado, como João Lira Neto, Jarbas Vasconcelos, Joaquim Francisco e Roberto Magalhães. Representantes de algumas instituições também foram agraciados com a medalha, a exemplo do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Adalberto de Oliveira Neto, e da presidente da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli. Pernambuco vai continuar buscando trabalhar por mais justiça social, por mais equilíbrio, por menos desigualdade. E isso faz com que os ideais da Revolução de 1817 continuem muito presentes na nossa vida. A deputada estadual, Terezinha Nunes, autora da lei que instituiu há 10 anos o 6 de março como a data magna de Pernambuco, também esteve na solenidade. Pernambuco não tinha data magna, apesar de ter a história mais importante do Brasil. Foi feita uma enquete, os pernambucanos votaram na época, entre cinco datas e foi escolhida a Revolução de 1817. As comemorações pelos 200 anos da Revolução de 1817 começaram hoje e várias ações vão ser realizadas ao longo do ano para marcar a data magna de Pernambuco. Ainda vão acontecer vários seminários, conferências, visitas, escolas, não só em Pernambuco, nos estados que fizeram parte, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro, inclusive Portugal.